Investidores, token SDAO da criptomoeda Singularity DAO sendo cotado aos 82 centavos de dólar. Olha só o que aconteceu com o preço desse criptoativo depois que algumas pessoas declararam a morte dele. Olha só, podiam declarar a morte de todo o meu portfólio, Bitcoin, Solana, tudo. Olha lá, 153%. Eu fiz um vídeo algumas semanas atrás que eu estava recebendo muitas mensagens de pessoas apreensivas porque estava rolando um fudge de que esse projeto tinha morrido e que não sei o quê. E basicamente, enfim, falei para vocês que achava que isso era só conversa, né, investidores? E era mesmo. E eu falando para vocês, não fiquem dando ouvido para que o mercado fale. Existem muitas falsas narrativas aí. E olha o tamanho do pump. A gente vai nesse vídeo fazer uma análise gráfica aqui. Vamos observar os principais níveis de preço e fazer um giro aqui por esse criptoativo que é aí uma small cap, é uma criptomoeda de muito potencial e vamos ver. Muita gente tem a expectativa de que ela entregue, de fato, uma alta bem interessante. Eu acho que ela tem potencial para isso, tá? A gente vai falar então da Singularity Down. Vou só deixar o convite para você que é novo que está chegando agora aqui no canal para que você se inscreva e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro dos outros conteúdos que eu compartilho por aqui. Aqui eu trago análise de comportamento de preço, como a gente vai fazer agora. Análise de mercado, como a gente vai também dar um briefing aqui na Singularity. E também fundamentos aí de vários criptoativos muito promissores. O canal passou de 16 mil inscritos, mais de 1 milhão de visualizações. A galera devorando os conteúdos do canal. Então faça parte. Certamente a gente vai fazer excelentes resultados aí nesse ano de 2024 com essa bull run que já está começando, né, investidores? Bom, aqui no gráfico, caras, o que aconteceu? A Singularity, ela basicamente voltou a revisitar aquela região de suporte lá próxima da casa dos 30 centavos de dólar, né? Eu já tinha mostrado para vocês que o mercado estava indicando. Isso não era eu. Não era eu que estava indicando isso. O mercado estava indicando o quê? Que quando ela atinge essa região dos 30 centavos de dólar, o que que isso configura? Uma buy zone, né? O mercado, desde lá de julho de 2022, olha só, nós estávamos no auge do bear market. Na verdade o auge foi final do ano, né? Mas a gente estava aqui em pleno bear market. Aqui o mercado começou a esboçar essa defesa na região dos 30 centavos de dólar, né? Ela bateu aqui, o mercado defendeu, depois defendeu novamente. Aí lá no final do ano, foi quando a FTX faliu, foi quando o mercado colapsou, né, investidores? O mercado colapsou, mercado cripto, fim de 2022. Aí ela se projetou para baixo desses 30 centavos de dólar, mas fez uma recuperação em V aqui, certo? O que que é a recuperação em V? Do mesmo jeito que ela desceu, ela subiu. E ela já voltou para cima dos 30 centavos de dólar, né? E aí desde então o mercado defendeu esses 30 centavos de dólar ferozmente, né? A gente não viu elas se projetando e se consolidando abaixo dessa região de preço. Portanto, região que 30, 40 centavos de dólar considero a melhor zona de compra. Eu fiz compras desse token também para carregar aí para essa bull run. Acho que ele tem elementos interessantes que me acenderam aqui a uma perspectiva de que ele pode realmente surfar um hype forte aí. Vou até falar para vocês o porquê. Enfim, mas o que eu quero colocar para vocês, investidores, é que a grana que eu coloquei nessa criptomoeda, cara, ela não representa para mim nem 0,01% do meu capital, tá? E eu acho que é assim que esse projeto tem que ser tratado por todos, tá bom? Não adianta você tratar uma potencial gema como um ativo revolucionário que vai fazer você mudar de vida, tá bom? Então, se você colocar esse peso em um projeto tão pequeno, talvez você vai passar por situações psicológicas na sua experiência como investidor que não são desejáveis, né? Por isso que, por isso que, quando ela realizou esse movimento aqui, que estavam falando que tinha morrido, que tinha gente falando que tinha hackeado a parada, tudo mentira. Um monte de gente ficou assim, totalmente apreensiva, porque isso me preocupou até, cara, porque isso deixou bem claro que a galera está fazendo loucura, tá? Está colocando dinheiro nesse projeto aqui em um nível que não deveria investir. Não é uma atividade que tem que gerar preocupação. Você só pode investir a grana que você deita a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, tá? Independente do que aconteça. E, felizmente, né, investidores, ela realizou um movimento de alta aqui, está testando aqui uma região de resistência, certo? Testando aqui uma região de resistência, olha só. Ela está querendo fazer o rompimento dessa região. Eu acredito que se ela consolidar... A gente tem aqui um canalzinho, tá? A gente pode fazer diferentes exercícios aqui para projetar os níveis para essa criptomoeda. A gente tem aqui um canalzinho, certo? Lateral, que ela ficou... Em alguns momentos ela tentou se projetar para cima, não conseguiu. Tentou se projetar para baixo, não conseguiu. Mas, via de regra, ela ficou aqui dentro, lateralizada, dentro desses níveis entre 60 e 30 centavos de dólar. Então, como ela está querendo romper agora, a gente pode, o quê? Duplicar isso aqui e adicionar ao gráfico um novo desvio padrão na mesma amplitude, tá? Eu acredito, investidores, que ela pode bater lá a casa de 1,50 dólar, muito rapidamente, caras, muito rapidamente. Testar essa região de topos aqui. Essa região desses topos aqui, tá vendo? Então, basta que a gente tenha a continuidade desse hype da inteligência artificial e isso pode acontecer. Olha as criptos que a gente analisou ontem aqui da inteligência artificial. Cinco delas. O penúltimo vídeo do canal, dá uma conferida aí, que a gente analisou outras cinco criptos. Essas de market cap mais pesado, criptos que têm projetos mais avançados, até mais consolidados. Nenhum deles tá consolidado ainda, só que mais consolidados do que a Singularity DAO. Mas eu acredito que esse projeto aqui, da Singularity, ele tem sim o potencial de sofrer um hype forte, investidores. Eu acho um criptoativo interessante, não pra colocar a vida nele, mas isso porque... Primeiro, ela tem um market cap muito pequeno. A gente tava aqui outro dia falando dessa criptomoeda com 40 milhões de market cap de dólares, né? Já tá aqui em 74. Eu acho interessante que ela tem uma oferta de tokens pequena, 100 milhões. Isso aqui é pouco, é pouco. 89 milhões já em circulação, ou seja, 89% da oferta já circulando. Isso aqui são números, assim, excelentes, quando a gente olha só esse tokenomics aqui, tá? E o ponto é, é que ela ainda foi listada em poucas corretoras, né? Olha lá, ela precisa de mais... Na verdade, não são poucas, mas as corretoras de maior liquidez, tipo Binance, ainda não listaram ela, né? Aí, vai do perfil de cada investidor. Você é o cara o quê? Que espera acontecer pra entrar no ativo ou você antecipa? Eu antecipo. A galera aqui tem acompanhado isso. A gente tá se dando muito bem, investidores, antecipando os movimentos. Então, se eu penso que esse token pode ser listado na Binance, ou numa Bybit, ou numa Cripto.com, uma corretora com bastante liquidez, eu vou esperar isso acontecer? Não. Eu vou me posicionar antes que foi o que eu fiz. Então, tem lá um pouquinho, um pedacinho do portfólio alocado. Se ela for listada em uma dessas corretoras aí, a tendência é que o preço realmente exploda. E aí a gente vai falar das projeções que a gente tem aqui ainda nessa análise, né? Mas, enfim, pra que isso aconteça, o próprio CZ da Binance, ele já não é mais o CEO da Binance, enfim. Mas ele mesmo já falou que o que precisa é que tenha um grande número de usuários, né? Se uma moeda tem um grande número de usuários, vamos listá-la. Esse é um atributo significativo e esmagador. Considere, por exemplo, tokens de meme. Mesmo que eu pessoalmente não entenda, meme não tem fundamento. Se for usado por um grande número de usuários, nós o listamos. Nós seguimos pela comunidade. Minha opinião não importa. Então, investidores, realmente é necessário que os volumes de negociação aumentem, né? A gente tem apenas 2 milhões de volume negociado. Basicamente, o que ele tá falando é isso aqui, ó. É volume negociado, cara. O que vai chamar... Ele falou de comunidade pra ele não falar de dinheiro. Essa aqui é a real. Porque eles vão ganhar as taxas em relação ao volume negociado. Então, esse número aqui precisa crescer. Esse número ainda é pequeno. Se esse número aqui começar a subir e chamar a atenção das grandes corretoras, aí é um efeito cascata. Uma corretora listou, outra lista, outra lista, outra lista. Eu já vivenciei isso aí nos ciclos das criptomoedas várias vezes. Então, é questão de esperar pra ver se vai acontecer. Se listar, meus brothers, é lua. E eu falo pra vocês que esse tokenomics é muito bom. E pra mim é um diferencial até desse projeto. Não vou ficar aqui falando de fundamentos lá. A Singularity DAO é uma... É um projeto que utiliza inteligência artificial pra fazer a gestão de portfólios e criptoativos, né? Mas olha só a comparação. A galera bota mó fé em Shiba Inu, né? Ó. Fala que Shiba Inu vai bater um centavo de dólar, um dólar. Vamos dar uma olhada aqui. Olha o supply de Shiba Inu, caras. 589 trilhões de tokens. Total supply? 999 trilhões de tokens. É por essa razão, investidores, que esse token... Vocês sabem que poucas vezes aqui eu cravo as coisas. Falo alguma coisa com certeza. Mas é por essa razão que o token Shiba Inu nunca, jamais, vai atingir um centavo de dólar. Tá? Não se iluda com isso. Se você estiver se iludindo aí, porque tem muito vídeo... Dá uma pesquisa aí no YouTube, você vai ver quantos canais estão falando que esse token vai bater um centavo de dólar. Quantos canais estão falando que vai bater um dólar? Não vai. Se ela bater um centavo de dólar, ela vai atingir 5 trilhões de market cap. Impossível. Impossível. Um dólar, então, nem se fala. 589 trilhões de dólares. Nem o ouro tem isso. Enfim, então... Investir aqui nessa indústria muitas vezes também é uma questão matemática. E como a gente viu ali, a Singularity Investidores, ela tem apenas 100 milhões de tokens. Eu tenho um número referencial aqui. Isso aqui é número referencial. Vai chegar lá nesse preço? Não sei, cara. Seria muito legal se chegasse, porque eu sei que vocês iam estourar de ganhar dinheiro. Mas olha só. Se ela atingir apenas 50 dólares, ou 47 dólares, aqui 50, 47 dólares, ela terá um market cap de apenas... Se ela chegar em 50 dólares, só 5 bilhões de dólares, cara. Isso dentro do universo das criptomoedas é dinheiro de pinga. Isso não é nada. Entende? É por isso que eu acho que esse token tem um grande potencial. Ele pode atingir aqui níveis de preço, assim, bizarros. Bizzarros. Vai acontecer? Não sei, cara. Não sei. Vai chegar lá naqueles 47, 50 dólares? Também não sei. É aquilo que eu falo pra vocês do potencial, né? Você falar que tem potencial não significa que o potencial vai se concretizar. É igual você ver um atleta olímpico treinando. Você olha o treino dele e fala, pô, cara, esse cara tem potencial pra quebrar o recorde olímpico. Ele vai quebrar o recorde olímpico? Não sei. Você só tá vendo o potencial nele, né? Mesma coisa aqui. Singularity tem o potencial de romper esse topo aqui. Isso é, pra mim, com certeza ela tem potencial pra isso. Ir além dos 6 dólares ali, daquele topo que ela deixou na casa dos 6 dólares e 56. Aí se ela vai atingir lá aqueles níveis lá próximos dos 50 dólares, aí a gente vai atualizando as análises aqui no decorrer das semanas e a gente vai ver o que que vai acontecer. Mas, como falei, ressalto, potencial tem, tá? Só não faça loucura, tá? Pra você ficar preocupado caso, enfim, alguma coisa fuja aqui daquilo que é o esperado, tá? E não acredite em tudo o que se fala. Você vai ouvir muitas histórias dentro dessa indústria que não são verdades, que não vale a pena você dar atenção. É o que eu falo, caras, ó. Atenção seletiva, não fique dando atenção, porque, ó, é muita narrativa, é muita vozinha falando aqui, ó, e você tem que estar aqui assim, ó, concentrado no seu objetivo. Deixa a turma falar, essa aqui é a real. Fecha o vídeo agradecendo vocês chegarem até o final, peço pra não esquecer de deixar o like, pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E se inscreva também pra continuar acompanhando as nossas atualizações. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do Relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição pra conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do Relatório Smart, pra você garantir o seu antes que o mercado explode e seja tarde demais. Corre lá.